Oi minha gente, gente hoje eu vou fazer pra vocês, vou seguir uma sériezinha essas próximas semanas de bichinhos fofos, certo? E hoje o bichinho fofo será quem? Hã? Vocês vão gostar dele. Semana passada eu fiz a corujinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês também dar uma olhadinha nela, quem ainda não viu, certo? E aproveite que nós estamos no início do vídeo se inscreve no canal, minha voz também afonha, né? Gripe. Ativa o sininho de notificação que toda vez que eu postar o vídeo você será avisado, dê um like, comente, isso faz com que o YouTube indique o vídeo para muito mais pessoas e muito mais pessoas vão vir assistir essa foto, né? Agora vamos aos materiais! Nós vamos usar, gente, tricoline, qualquer estampinha que você quiser, de bolinha, de florzinha, liso Eita! Um feltrozinho, que pode ser também de bolinha, mas que combine com o tecidinho Um tecido liso, eu tô usando aqui algodão cru, para os olhinhos Linha com agulha É uma linha, eu tô usando a Anne, mas você pode usar também a Cleia Enchimento Agulha de crochê, que eu vou mostrar a vocês como fazer a correntinha Tinta, preta, pincel, duas continhas, uma maior do que a outra O molde eu vou deixar disponibilizado no meu Instagram, arroba, bendita mariquinha E vamos cortar! O molde em cima do tecidinho, a gente risca e recorta O cru dobra em dois Você faz, gente, ó, com retalhinho, tá vendo? No feltro As orelhas Cortadinho Eu vou deixar o molde com as medidas no Instagram, arroba, bendita mariquinha Relembrando E vamos costurar! Dobramos o nosso Leque, né, gente? Parece um leque Ao meio E passamos uma costura É... Dá sempre um retrocessozinho no início, tá, gente? A gente corta aqui a pontinha aqui, ó, gente Tuque E desvira Acerta a pontinha Com delicadeza Porque eu não peguei o meu machinho Pra não furar aqui E aí a gente vai encher aqui, gente A gente enche primeiro o fundinho bem Eu vou aqui porque eu vou devagarzinho, eu vou com jeito Até encher aqui bem o buraquinho O... O... O fundinho E vamos Encher até ficar apertadinho Nós vamos pegar a agulha, gente E fazer Uma linhava Vai, vem Em toda A volta Aí a gente puxa, gente, ó E dá um arrematezinho aqui Vamos reservar, gente Parece um sorvete Aí nós vamos pegar os nossos dois círculos Vamos, vai, vem Em toda A volta Ó, gente Vem até o finalzinho A gente vai fazer agora um Uma bolinha aqui Apertar o enchimento Vamos colocar aqui dentro, ó E fecha O nozinho, gente O arremate, viu? Vamos pegar As nossas orelhinhas E fazer também o franzido De vai e vem Até o final aqui Ó, gente O franzidinho feito Aí a gente vai pegar aqui E colocar A gente mede mais ou menos Aqui, dedo aqui, aqui, ó E Dá um nozinho Vamos enfiar Nossa bolinha maior, gente Que isso vai ficar na ponta do rabo Agulha Dedinho Pega assim Gira E aí a gente vai fazer Correntinha Dá uma laçada E puxa Dá uma laçada E puxa Vamos fazer assim Vinte e cinco vezes Puxa E Corta Ih, gente Esqueci a bolinha aqui Tem nada não A gente vira aqui de novo Ai, meu Deus A gente vai passar, gente Ela pra aqui Pro fundinho, ó E dá Um nó Aí a gente vai chegar Aqui no fundinho, gente Ó Coloca ele aqui dentro Do buraquinho Vamos cortar aqui Eita, cabelão Fazer o círculo aqui, tá, gente? Ó, gente O círculo é só pra gente tapar aqui, ó Esse fundinho Cola, 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 cola E colocamos Aqui no fundinho E o rabinho Ficou assim Aí nós vamos Organizar aqui A nossa carinha O meinho Vamos passar A cola E localizar mais ou menos Vamos Verir já pra vocês Aqui o tamanho, gente Vamos pegar Os dois olhinhos E colocar Aqui Encostando no meio Tá vendo, gente? Vou botar o outro Que é pra vocês verem Ele, ó Segura E vem aqui No meiozinho, gente Ó Coloca um pouquinho Ui Prendi meu dedo E segura Vamos pegar Aqui, gente Ó Enfia de um lado E do outro Aqui Porque agora Nós vamos fazer O nosso Bigode E no mesmo Buraquinho A gente vai Colocar De volta Nossa Cola Quando pega É um negócio Sério, hein? Vamos acertar Aqui Eu tô puxando Pra mim Mas eu volto Já, gente É só acertar Aqui, ó Tá vendo? Essa distânciazinha E dá um nozinho Você pode dar um nozinho Tanto assim Como você pode pegar aqui E dar um nozinho Assim Tá vendo? Puxa Bem firme E aí eu vou dar um nozinho igual Porque senão vai ficar diferente E aí a gente corta Vamos pegar aqui, gente A nossa continha É outra Ai, gente Eu vou tossir Voltei Gente Sabe aquela coceira Ó Vou enfiar a agulha aqui Tá vendo? E botar a continha Sabe aquela coceira Que dá Que coça muito Aí a gente pega por baixo Ó E a gente vai, gente Sustentar ela aqui Várias e várias vezes Que como eu disse O negócio tem que ficar Super, ultra, mega resistente Caso você vai fazer Para um bichinho Por exemplo E não quiser botar Essa continha aqui Você pode só bordar Aqui o bichinho preto Com o pontinho cheio Certo? Pegando o pincelzinho E vamos fazer Dois pontinhos Aqui no meio Do olhinho E vamos ver Como ficou Orelhudo Orelhudo Narigudo Zoiudo E fofo Ó Ó Ó Pra isso, gente O que que nós vamos Utilizá-lo Nós vamos usá-lo Como Alfineteiro Olha que gracinha Deixa lá Do seu ladinho Da máquina de costura E só Tuk, tuk, tuk Aí você pode presentear Para dar Com a criancinha Brincar Lembrando que Narizinho Não pode Para a criança Tem que tirar O narizinho E você faz Um bordadinho Ou você pinta Só a pontinha De preto E essa pontinha Que também é bom tirar Né? Porque a criança Sabe, né? Tem juízo nenhum Bota, ó Na boca E morde até A bolinha sair E também Se for dar Para um gatinho Que gatinho Adora um ratinho Também Tira a bolinha Daqui E a bolinha Daqui Certo? Espero que vocês Tenham gostado De mais este vídeo Beijo Tchau, tchau Até o próximo